Música Que a par de Deus esteja presente aqui em cada coração neste momento É um privilégio, uma alegria muito grande Nós, como igreja, podemos, mais uma vez, reunirmos Para estarmos na presença de nosso Deus Nisso, então toda honra, toda glória seja dada a Deus neste momento Eu quero, antes de nós começarmos a meditar na Palavra do Senhor Convidar todos os irmãos como estão, sentados, a curvar as vossas mãos Para a gente conversar com Deus um pouquinho, ok? Oremos Aqui estamos, Deus Pai Todo-Poderoso, para te agradecer Por tudo que o Senhor tem feito por nós E como disse o teu servo Josué há muito tempo atrás Que até aqui nos ajudou o Senhor E da mesma forma também nós dizemos hoje Até aqui o Senhor tem nos ajudado Então nós te agradecemos porque o Senhor é o nosso Deus E está sempre presente conosco Porque tu sabes que nós somos pecadores cheios de efeitos Mas tu conhece a cada um de nós E aqui o Senhor te entregamos em tuas mãos nesta noite E que tudo que nós possamos fazer ao Deus eterno Seja feito para a honra e glória do Santo Nome Tua Santa Palavra acelida aos nossos corações Que o Senhor nesse momento fale a cada um de nós Nos prepara para o teu reino e abençoe a cada um que nesta noite É que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus Amém Então convido a todos Então convido a todos a abrirem as vossas Bíblias Um livro de Atos capítulo 20 E o verso 19 Atos capítulo 20 e o verso 19 Atos 20 e o verso 19 Podemos ler? Então diz assim a palavra do Senhor Servi-lo ao Senhor com toda humildade E com muitas lágrimas e tentações Que pelo ensinado judeus me sobreviem Vamos só parar aqui Nesse verso Depois a gente prossegue A nossa mensagem de hoje tem como título Cristo nos dará força Esse texto do capítulo 20 que nós lemos Aqui apenas esse verso Conta a experiência de Paulo As dificuldades que ele passou E aqui ele está falando para os anciões Da igreja de Éfeso Então vocês viram aqui que no primeiro verso Ele fala, digamos assim, para eles Olha, foi com muito sacrifício Muita luta Muitas lutas Muitas tentações Muitas lágrimas E nós conseguimos chegar até aqui Lá na frente vocês irão ver Que Paulo, ele dá um conselho para a igreja E dá um conselho para os anciões também Para os líderes daquela igreja Para que eles não perdessem a fé Não perdessem a esperança E olhassem para ele Como servo de Deus E pudessem ver O grande sacrifício Que ele, até o prezado momento Ele fazia por amor a Cristo E no mesmo intuito também Ele fala para eles Dizendo, olha Com tudo isso que nós passamos E vamos passar Jesus Cristo Ele nos dará força Para nós conseguirmos A avançar e alcançar o nosso objetivo Que é Cristo Jesus Todos nós sabemos, irmãos Que desde os dias de Adão Até hoje Satanás tem exercido Seu poder De oprimir e destruir Esse é o seu trabalho Ele começou A sua guerra No céu Conseguiu persuadir A terça parte dos anjos Conseguiu colocar No coração Daqueles anjos Santos Que ele Poderia ser maior Do que Deus E no seu coração Também entrou O pecado O orgulho O eu A presunção E ele Se achava Que poderia ser igual a Deus Todos nós sabemos Que Deus só existe o que? Um Por isso que a palavra De Deus nos diz Que existe só fé Só fé Um só Senhor E um só batismo Ninguém pode ser igual a Deus O ser humano Pode se achar o maior Pode às vezes até se achar o melhor Pode até se achar o mais intelectual Pode se achar Sobretudo mais forte Pode se achar o que sabe se expressar bem Mas igual a Deus Nós nunca iremos ser Porque nós fomos o que? Criados a imagem e a semelhança de Deus E o inimigo ele não satisfeito Ele foi expulso do céu E a Bíblia nos relata Em Apocalipse Dizendo que Para nós tomarmos cuidado Que há dos habitantes Moradores da terra Porque o inimigo desceu até vós O que? Com grande ira Com grande furor E o seu trabalho Deus Cristo mesmo disse Que o inimigo Ele veio matar Rompar E destruir Aqui se vocês for ler Nesse capítulo 20 Começando do verso 17 Vocês vão ver Que Apóstolo Paulo Ele conta a sua experiência Sua trajetória De vida Desde o momento Que ele Se converteu As dificuldades Os dilemas Que ele passou Mas tem uma coisa Muito importante aqui Que quase no final Vocês podem ver No verso 36 Nesse mesmo capítulo 20 Ele diz assim E havendo dito isto Pôs-se de joelhos E se orou Com todos eles E levantou-se Um grande pranto Entre todos E lançando o pescoço De Paulo Beijado Por quê? Porque Paulo Estava se despedindo Da igreja Ele iria de novo Retornar para Roma E o Espírito Santo De Deus Estava avisando a ele Que ele seria um preso Político Podemos assim dizer Não poderia voltar mais E não poderia mais Fazer o que iria fazer Mas ele estava preparado Para isso Porque as tentações Que ele fala aqui Ele sofreu muito E tirando para nós Hoje Na nossa vida espiritual Não é diferente Igreja Nós que caminhamos Na fé Que estamos Nos preparando Para a volta De Jesus E ao mesmo tempo Também estamos Aguardando ansiosamente A sua volta O inimigo Ele vai nos tentar O inimigo Ele vai tentar Nos oprimir O inimigo Ele vai tentar Fazer coisas Porque Eu me desventudo A fé Que eu me afarto Dos caminhos de Deus Mas coloque no seu coração Que é Jesus Que vai te dar força Que é Jesus Que vai te dar o consolo Que é Jesus Que vai te segurar Em seus braços Segurar em sua mão Assim como ele fez Com Paulo Para que ele pudesse Caminhar Feliz Alegre Esse homem Que nós falamos aqui Não só ele Mas outros discípulos Eles apanharam Nas praças Eles sofreram Perseguições Eles foram encarcerados Mas Pelas palavras De Pedro Ele disse Importa Obedecer A Deus Que é os homens Está hoje A preparar O inimigo Irmãos Ele está hoje A preparar A sua última Campanha Contra O povo De Deus Os fatos Que nós vemos Acontecer No nosso mundo Na atualidade Nada mais Nada menos É incluído Pelo Espírito Maligno Para poder o que? Oprimir o povo De Deus Para poder Oprimir A mente Das pessoas Para que eles Não acreditem Mais que existe Deus Nem acreditem Que existe O próprio Satanás Infelizmente No mundo Em que nós vivemos Hoje Muitas pessoas Estão desacreditando De tudo De todos Estão perdendo A esperança Até mesmo Da fé Também Alguns estão Tristes Abatidos Talvez Perdendo a esperança Mas coloque No seu coração Que a nossa Única esperança É Jesus Cristo E nós temos Um caminho A percorrer Nós temos Um caminho A seguir Mesmo que o inimigo Faça Campanhas E mais campanhas Que o inimigo Use os seus ministros Use os seus discípulos Para atacar a igreja Para atacar O seu povo Mesmo que nós Sejamos humilhados Mesmo que nós Sejamos desprezados Mas Deus Ele jamais Irá nos abandonar Porque está registrado No livro de Isaías Capítulo 41 Verso 10 Que diz assim Não temas Pois eu sou contigo Não tenha medo E Deus Ele sempre dizia Para os profetas Para os patriarcas Para os discípulos E para cada um de nós Hoje registrado Em sua palavra Não temas Pois eu estou convosco Todos os dias Até a consumação Dos séculos Ele foi Irmão Era astuto Desde o princípio Como não deve Ele ter Uma vasta experiência O inimigo Ele tem uma vasta experiência Ele conhece Todos os parâmetros Da palavra de Deus Porque no momento Da criação Ele viu Como foi feito Esse mundo Ele viu Como foi feita A criação de Deus E O seu trabalho é Matar Roubar E destruir Mas a palavra O Senhor Nos dá um consolo Alento Dizendo que Os que confiam No Senhor Eles serão Como um monte De cião Que não se abalam Mas permanecem Firmes para sempre Aqui nós temos A experiência De um homem Que ele mesmo disse Olha Foi com lágrimas Foi com choro Foi com lutas Mas nós chegamos aqui Eu vou partir E no final Quase Da sua vida Ele disse Olha Eu combati Um bom combate Acabou agora A minha missão Mas a minha fé Está aguardada Para o dia Da volta de Jesus E a minha pergunta Que eu faço Para mim E para você Nesta noite Nós estamos Combatendo O bom combate A nossa carreira Já está no final Está eu Guardando a minha fé E esperando Ansiosamente A volta de Jesus Não vai haver Dias melhores Não vai haver Dias De bonanças Vai haver sim Uma eternidade Para cada um de nós Porque Jesus Mesmo disse Olha Aquele que perseverar Até o fim Esse será salvo Temos que perseverar Na fé Temos que perseverar Nessa luta Porque o que nós Estamos vendo aí Ainda é princípio de dois Ainda como está escrito No Espírito profecia São gotículas Do juízo de Deus Caindo sobre a faça da terra Os juízos maiores Ainda virão Mas aqueles que guardam O mandamento de Deus Aquele que deu O testemunho de Jesus Que é a fé Aqueles que obedecem A palavra de Deus Não precisam temer Não precisam ficar com medo Porque Deus vai honrar Sua fé Deus vai te guardar No dia do juízo final E quando Ele vier Nós que se prepararmos Vamos ter o privilégio De ouvir de seus lábios Vinde benditos de meu Pai Deus irmãos É que nos dá força Deus e os anjos Irmãos E todos que permanecerem Em obediência a Deus Serão mais sábios Que o próprio Satanás Porque em livro de Tiago Capítulo 4 Verso 7 Está escrito o que Sujeitai-vos Pois a Deus Resistia ao diabo E ele fugirá de vós Então nesse momento Sinais na história do mundo Nós temos que Nos sujeitarmos a Deus Obedecermos a Deus Obedecermos a sua palavra Fazendo isso Nós estamos resistindo Aos ataques do inimigo Nós estamos resistindo As ciladas do diabo E ele não vai ter poder Sobre a sua vida Porque Deus está com você Deus está conosco E o próprio apóstolo Vocês podem ler No livro de Romano Ele diz Se Deus é por nós Quem será contra nós E ele mesmo ainda consegue Fala ainda Quem poderá nos separar Do amor de Deus Quem poderá Se nós temos Objetivo em nossa vida Se nós temos Um princípio cristal Em nossa vida Se nós queremos Chegar lá na eternidade Se nós queremos Estar preparados Para quando Cristo voltar Nada Irmãos desse mundo Poderá nos avalar Porque nós temos A certeza da nossa salvação Nós temos a certeza Daquilo que nós cremos Daquilo que nós acreditamos Por quê? Porque nós não acreditamos Num Deus de pedra Nós não acreditamos Num Deus de pau Nós não acreditamos Numa estátua Nós não acreditamos Em filosofias Nós não acreditamos Em coisas do mundo Nós acreditamos Unicamente No Deus verdadeiro No Deus que deixou Isso aqui escrito Para cada um de nós E essas palavras aqui Elas são fiéis E verdadeiras Por isso que ele mesmo disse Bem-aventurados Aqueles que não viram Mas aqueles que creram Hoje nós estamos Bem-aventurados Porque nós não vimos Jesus Mas nós acreditamos Que ele existe Nós acreditamos Que Deus existe E é por isso Irmãos Que nós somos Ainda Mesmo com todas As dificuldades Que possamos passar Nós somos ainda Mais bem-aventurados Do que aqueles Que viram a Jesus E não acreditavam O inimigo Irmãos Ele pode Te causar Angústia Agonia Dor Sofrimento Mas o Senhor Ele te livra De todas As ciladas do inimigo No livro de Salmos Capítulo 34 Verso 19 Está escrito Que a pressão Dos justos São muitas Mas Deus Os livra De todas As nossas Aflições Elas podem ser Muitas A nossos olhos Mas Deus Irmãos Ele vai Nos livrar De todas O anjo Do Senhor Ele acampa Ao nosso redor Ele acampa Ao redor Daqueles que o homem O tem Então acredite nisso O inimigo Ele pode sim Como ele está fazendo Trazendo angústias Trazendo dores Trazendo sofrimentos Alguns são caluniais Jesus mesmo disse Olha Muitos de vocês Vão ser injuriados Muitos de vocês Vão ser caluniados Muitos de vocês Vão ser rejeitados Mas aquele que perder A sua vida Por amor a mim Ganhará Sem vezes mais O dobro que é Aquele eterno Muitos Estão ainda Com o coração Nesse mundo Muitos ainda Estão pensando Em ficar aqui Lembre-se Tudo que nós Adquirimos aqui Vens materiais Concurso que nós Passarmos Tudo isso aqui Ficará Nós não vamos levar Nada para a eternidade A não ser o nosso caráter Nossa fé em Jesus O que nós adquirimos aqui Não vai nos ajudar Na nossa salvação Talvez poderá nos atrapalhar Na minha caminhada Que eu estou caminhando Mas se nós Irmãs Permanecermos Firme no Senhor Nós iremos Alcançar a eternidade Talvez não sejamos Como aqueles cinco virgens Que acharam Que o pouquinho De azeite Que tinham Em suas laparinas Era o suficiente Para clarear O seu caminho Ou era suficiente Para poder Lhes dar o direito Da salvação Elas se acomodaram E muitos hoje Perdoem a minha sinceridade Estão às vezes Acomodados Estão conformados Com este século E a Bíblia nos orienta Que nós não devemos Conformar com este século É para nós Irmãs Fazer como Nemias Quando soube Das mazelas Espirituais De Jerusalém Ele chorou E é para nós Irmãs Fazermos Como No período Babilônico O povo Israel estava cativo Eles choraram Sentiam saudade De casa É para nós Irmãs Como filhos de Deus Chorarmos Porque o mundo Está caminhando Para o abismo E a palavra O Senhor Diz muito bem clara Que muitos Nesses últimos dias Iriam dar ouvidos Das espíritos enganadores A doutrina De demônios Iriam se aportatar Da fé E nós temos Que abrir Os nossos olhos Porque o inimigo Esse é o seu trabalho De trazer Talvez para a nossa vida Angústia Agonia Mas a vitória Irmãs Em Cristo Ele é certa Davi mesmo disse Ainda que eu ande Pelo vale Da sombra Da morte Não temerei Mal algum Porque tu Estás comigo Deus é contigo Meu irmão Deus é contigo Meu irmão O sofrimento Pode vir Como diz a palavra O choro Pode durar uma noite Mas a alegria Ele vem pela manhã Deus Ele jamais Esqueceu O seu povo E jamais Se esquecerá É para isso Que ele vai vir Buscar a cada um De nós Satanás Ele não pode Ler seus pensamentos Mas pode ver Os nossos atos Ele pode ver A nossa conduta Ele pode ouvir As nossas palavras Sim Ele vai te tentar Para tirar proveito Sim Ele vai tentar Tirar vantagens De seus pontos fracos De nossos pontos fracos Então nós deveríamos Muitas das vezes Em nossa vida espiritual Dominar as nossas palavras E ações Não falar neiras Não falar besteiras Como a palavra de Deus Diz que da nossa boca Tem que sair o que? Palavras Insalvo de prata Palavras agradáveis Por isso Jesus mesmo disse Pelas tuas próprias palavras Te confessarás Mas pelas tuas próprias palavras Te condenarás Há pecador Mas eu não falo coisas Digamos assim De qualquer maneira Falando sim Porque nós somos pecadores E as vezes maldizemos Contra o próprio Deus Quando passamos Por uma aprovação Quando passamos Por uma luta E como todo crente faz Por que Senhor? Mas a palavra de Deus diz Que todas as coisas Contribuem para o bem Daqueles que amam a Deus E nós temos que acreditar Irmães Talvez As dificuldades Que estamos passando agora Talvez As lutas Que estamos passando agora Deus está Irmães Talvez nos moldando Deus está Nos purificando Deus está Nos preparando Para nós entrarmos Na canão celestial Deus nos preparou Moisés Mais de 40 anos Para guiar o seu povo Mas muitos hoje São cristãos Mimimi Não querem passar Por lutas Não querem passar Por provações Acham que Só aceitar Jesus Já é garantido A sua salvação Não irmão Nós vamos enfrentar Lutas Vamos enfrentar As dificuldades Aqui está na Bíblia O exemplo Desse homem Ele enfrentou lutas Ele enfrentou Dificuldades Mas ele enfrentou Com alegria Com satisfação Porque ele sabia Que a salvação Era certa Que o que Deus Tinha para oferecer Era muito melhor Do que ele estava Passando naquele momento E como eu disse Tudo isso aqui É passageiro Não vamos deixar Que o inimigo Tire vantagem Das nossas fraquezas Não vamos deixar Que o inimigo Tire proveito Das nossas palavras Das nossas ações O inimigo Irmãos Ele só vai nos atacar Se eu deixar Que ele me ataque Mas se eu blindar A minha vida espiritual Se eu blindar A minha família Se eu blindar O meu lar O inimigo Ele não vai ter poder Sobre a nossa vida Porque nós temos Um Deus Todo poderoso Nós temos um Deus Que pereja conosco Mesmo nós sofrendo Sofrendo arranhões Pisando espinhos Deus irmãos Ele vai estar Sempre conosco Satanás irmãos Ele atacou a Cristo Em tudo Mas ele Foi repreendido Pelo próprio Cristo Satanás irmãos Ele atacou Jesus Dentro do ventre Da sua mãe Ele não deu Sossego Para aquela família Como talvez Ele não está dando Sossego Para a sua vida Ou para a minha vida Mas nós temos Jesus irmãos Nós temos Deus Então não vamos Desanimar De maneira nenhuma Vamos continuar Caminhando firmes Em direção A Cana Celestial O nosso propósito Que nós temos Essas batalhas Irmãos Elas foram Travadas Cristo Travou Essas batalhas Por nós Cristo Pois ele veio Pela primeira vez Essa terra Por cada um De nós E é por isso Que hoje Nós estamos aqui Sentados Nesse lugar Nesse lugar santo Reverenciando Nosso Deus Porque um dia Um homem Um rei Deixou Seu trono De glória Deixou Toda a formosura Do céu Veio a essa terra Se humilhar Por mim E por você E minha pergunta Que eu faço Para cada um De nós Qual é o valor Que eu estou dando Para Deus Qual é o valor Que eu estou dando Por esse sacrifício Qual é o valor Que eu estou dando Jesus Irmãos Ele travou Essas batalhas Para nos ver Um dia Face a face Para que nós Possamos ter o privilégio De vermos Jesus Face a face Essa deveria ser A nossa alegria Essa deveria ser A nossa caminhada De felicidade Essa deveria ser O nosso intuito De não recuarmos De não retrocedermos De continuar Firme na fé Até o dia Da volta De Jesus Talvez Eu possa estar Me sentindo fraco Me sentindo abatido Mas coloque No seu coração Que é Jesus Cristo Que vai lhe dar força Que é Jesus Cristo Que vai lhe ajudar Nessa caminhada Que é Jesus Cristo Que vai lhe ajudar A passar pelo fogo Veja o exemplo De Sadraque Mesaque E Bidineu Mesmo ele sendo Levado na fornalha Ele disse Ó rei Jamais eu irei Me prostrar Diante de uma estátua O único Deus Que eu devo me prostrar É o Deus Verdadeiro Deus criador Dos céus E da terra Ele não se prostou Se Deus quiser Ele vai nos tirar Da fornalha Mas se ele não quiser Ele será Sempre Deus Se Deus não fizer Um milagre Irmães Ele vai ser Deus Se Deus fizer Um milagre Ele vai ser Deus Se Deus não fizer Um milagre Na sua vida Ele vai continuar Sendo Deus Deus irmães Ele continua No seu trono Deus continua No controle da terra Deus continua No controle da nossa vida E muitas das vezes Eu sou murmurador Eu sou reclamador Eu reclamo de tudo Não estou contente Com nada Não estou contente Com meu trabalho Não estou contente Com a igreja Não estou contente Com o próprio Deus Só que sempre Sempre querem mais Isso é ganância Isso é usura Nós temos que Como diz a palavra de Deus Em tudo nós devemos Agradecer a Ele Porque irmão Se nós olharmos Para a nossa família Se nós olharmos Para nós mesmos Quantos desse momento Agora estão se embriagando Quantos desse momento Estão enterrando O seu ente querido Quantas perdas nós estamos Tivemos nesse século Perdão Nesse ano 2020 E nós estamos aqui Com a honra e glória de Deus Nós estamos aqui Para poder agradecer a Deus Pelo livramento Que Ele nos dá Todos os dias Então irmãos As vitórias de Cristo Nos tornam Possível vencer A vitória de Jesus Ela é a nossa vitória Jesus irmãos Venceu Satanás Na cruz do Calvário E na manhã da ressurreição Ele é o inimigo vencido Ele é como um cachorro louco Rodando pelas ruas É como um leão Fica rugindo Querendo nos tragar Mas se nós irmãos Sujeitarmos a Deus Como nós falamos Ele irá fugir de nós Mas muitas das vezes Nós trazemos inimigo Para nós mesmos Pelas nossas mazelas espirituais Pelas nossas condutas Pelas nossas palavras Amados Jesus Ele está voltando Não vai demorar muito Os fatos estão aí diante Dos nossos olhos Os fatos que estão acontecendo As profecias estão se cumprindo E Jesus não vai demorar Voltar muito De maneira nenhuma Já já Nós vamos olhar para o céu E vamos ver Jesus Vindo com grande poder E grande glória E nós irmãos Temos que nos preparar Dia a dia Porque a nossa vida É curta Hoje nós estamos Com nossos olhos abertos Amanhã nós estamos Com nossos olhos fechados Nós não sabemos O dia da manhã O dia da manhã Não nos pertence De maneira nenhuma E tem muitos que às vezes Se acham Os donos das razões Tem muitos que às vezes Se acham Todo poderoso Outros que vão se passar Como Deus Que é brincar de ser Deus Amados Perdoe-me a sinceridade Nós não somos nada A Bíblia nos diz Que nós somos Como trato de imundície E Jesus mesmo disse Sem mim Nada podeis fazer Irmãos Um dia desse Eu falei em casa Alguns irmãos aqui sabem Deus me deu dois dons O dom de Escrever poesia E o dom de pregar E eu falei Eu digo Eu deixo a Jesus Então não faço mais nada disso Entende irmãos? Mas muitas vezes Se acham Autoritários Por causa de que? Porque às vezes Coloque-se Espírito maligno No seu coração Irmãos Nós temos que deixar Que o Espírito Santo de Deus Nos abraça Que o Espírito Santo de Deus Transforme a nossa vida Que nos batize Nos dão a renovação Nos dão o que? Um coração novo Cristo irmãos Ele vai nos dar força Ele nos dará força A todos que o buscam Porque Deus mesmo disse Buscar-me eis E me achareis Quando buscar De todo o vosso coração Cristo Ele está aqui Nesta noite Para dizer para você Eu sou contigo Não temas Quando os discípulos Eles estavam Naquele barco Em alto mar E ver essa grande tempestade Eles ficaram apavorados Eles ficaram inquietos Vamos morrer Vamos morrer Vamos morrer O barco vai virar E a tempestade Nos engolir Do que vai acontecer E eles foram até Jesus Jesus disse Homens de pouca fé E Jesus se colocou Na proa do barco E disse Calma a tempestade Por que estás tão furiosa Para nos mostrar Irmãos Que o controle Da nossa vida Que o controle Do mundo Está nas mãos de Deus Pode vir Pode vir as tempestades Pode vir as lutas Pode vir as dificuldades Mas se você clamar a Deus Ele vai te ouvir Se você Falar com Deus Ele vai te ouvir E a tempestade Que talvez esteja passando Ela vai passar Tudo isso vai passar Tudo isso irmãos Que está acontecendo Um dia vai passar E vai ser sombra Um dia vai se tornar sombra Mas eu tenho que acreditar Eu tenho que crer E confiar Nesse Deus Todo poderoso Eu tenho que confiar E acreditar De que Deus Irmãos Está no controle Da nossa vida Aqui estou a exemplo Desse homem Ele disse Olha Passei por tudo isso E ele disse Um verso Que todos conhecem Tudo posso Naquele que me fortalece As lutas sobrevirão As dificuldades sobrevirão Mas Deus Irmãos Nunca irá te abandonar Deus Ele nunca irá te deixar Deus Ele caminhará contigo Custe o que custar Porque o seu nome Os nossos nomes Estão escritos no livro da vida Que Deus possa abençoar A cada um de vocês Aqui nesta noite E que nós possamos Continuar caminhando firmes Até o dia da volta De Cristo Jesus Amém Irmãos Eu ia fazer no início Mas deixei aqui Para o final Na oração Eu Recebo Minha família No caso Minha esposa Muito pedido De oração Porque todos nós Estamos Esse ano 2020 Estamos atravessando Uma fase Muito difícil Tanto do lado Material Que também Do lado espiritual E eu Tenho muitos amigos Livros de igreja Pastores Que nos pedem oração Porque Esse vírus Maligno Trouxe muitas divisões E fechamento E muitas pessoas Perderam Infelizmente Perderam muita coisa Hoje mesmo Nós recebemos Um pedido de oração Da diretora Da minha escola Da minha filha Pedindo socorro Que não sabe mais O que fazer E outros tantos Estão passando Por momentos difíceis De provações Tanto financeiro Como também espiritual Então nesse momento Nós vamos Peço às irmãs Que Pua suas frontes E nós vamos Erguer um clamor A Deus A favor Dessas pessoas Que é muito sofrimento Muito sofrimento Pessoas Já se foram Parentes Meus amigos Já se foram De amigos Irmãos na fé Também Infelizmente Já se foram E Nós estamos vivendo Os momentos finais Da história desse mundo Então nós temos que Olhar só para Jesus Que é o apoio Para o Senhor A dor da nossa fé E nos preparar Para a volta de Jesus Porque Já já ele vai Descontar No mundo do céu Não espere Melhor a situação Em 2021 Porque daí pra frente O ser Vai apertando Cada vez mais E não há Que darmos Conselho Para nós Estudarmos Diligentemente A Bíblia E o Espírito E nos preparar E nos preparar Espiritual Para a volta De Jesus Com as suas mãos Vamos falar Com Deus Nesse momento Senhor Humildemente Aqui entramos Na tua presença Nesta hora Para te pedir Senhor Perdão Pelos nossos pecados Perdão Pelas nossas falhas Porque tu sabes Senhor Que nós somos Falhos Cheiros de defeitos Tu sabes Que nós somos Pecadores Somos crianças Impostantes Na fé Mas nós reconhecemos Que nós temos A ti como Deus Nós reconhecemos Que tu és O nosso único Deus Senhor E só a ti Senhor Que nós Podemos pedir Socorro Só a ti Senhor Que nós podemos Pedir misericórdia Só a ti Senhor Que nós podemos Pedir Que ouve Senhor O clamor De nossos corações Aqui nesse momento Nessa noite Porque Senhor Tu viste Que nós falamos Aqui nesse momento E tu viste Também os pedidos De cada um Que lhe sagrado Descinto Tu sabes Senhor Que nós estamos Vivendo os momentos Finais da história Desse mundo E o inimigo Senhor A fúria dele Está intensa Que tem atacado A tua igreja Tem atacado O teu povo Tem feito Senhor Com que Homens gananciosos Trazem enfermidades Doenças Para matar o povo Senhor Mas nós acreditamos Na tua palavra Que tu estás Preservando o teu povo Que tu estás Senhor Derramando maravilhas No meio de tanta contenda Que acontece Senhor E aqui Senhor Nós te pedimos Socorro dos altos céus Nós erguemos a ti Senhor Esse clamor A favor De pessoas Senhor Que estão sofrendo Nesse momento De comércio Senhor Que estão fechando Que tem Pais desempregados Mães desempregadas Senhor Por causa desse vírus Maligno Que foi lançado Sobre a face da terra Eu te peço Humildemente Que repreenda Esse mal Senhor Que nós Senhor Como teu povo Possamos colocar Em nossas casas O sangue do Cordeiro Senhor Ungir Senhor A nossa família Com teu Santo Espírito Através da oração Através da nossa fé Então eu te peço Senhor Que nenhum mal Possa entrar na tenda De cada um que presente Nesta noite Que nós possamos Senhor Blindar os nossos lares Blindar Blindar a nossa vida espiritual Porque Senhor O leão está furioso O leão está feroz Ele está atacando O teu povo Senhor Mas O teu Santo Anjo Está guerreando Contra esse anjo mal Senhor E tu Senhor Está no controle de tudo Então eu te peço Que nesta hora Senhor Traga o conforto Para aqueles que perderam Seus parentes Seus amigos Trazem o alento Trazem a cura Trazem o milagre Senhor Porque tu és O dono do milagre Há mais de dois mil anos atrás Aqueles leprosos Aqueles cegos Aqueles que eram rejeitados Pela sociedade Procuravam Senhor Porque Só em ti Senhor Há a única esperança E a nossa esperança Está em ti Senhor E nós acreditamos nisso E temos a certeza Senhor Que o Senhor Não vai nos abandonar Que o Senhor Vai cuidar De cada um de nós Senhor Então se porventura Se aqui em nosso meio Esteja alguém Passando por um momento Difícil na sua vida Esteja passando por um momento Talvez seja financeiro Seja no lar Seja no trabalho Senhor Socorre ele nesta hora Pai Eterno Derrama tuas bênçãos Nesta vida Não deixe que o inimigo Vê que ele Senhor Tirar proveito Talvez do que ele está fazendo Mas nós acreditamos em ti Senhor E sabemos que o inimigo Vai ser repreendido em teu nome E em teu nome Senhor A nossa vitória é certa Porque tu mesmo disseste Que nós somos mais que vencedores Em Cristo Jesus A tua igreja Senhor É vencedora Hoje está militando Está sofrendo Mas em Bressa Será uma igreja triunfante E essa igreja um dia entrará Pelos portais da Nova Jerusalém Queira o inimigo Não queira Senhor O Senhor vai voltar Para buscar o teu povo Unja Senhor Com teu Santo Espírito Em nossas vidas E nos batiza com o mesmo Senhor Transforma a nossa vida Derrama o teu poder sobre nós E nos prepara para o teu reino Pai Eterno Agora nós iremos para as nossas casas Nos acompanhe e nos guie Na companhia dos santos anjos Nos dê a tua proteção Nos dê o teu livramento Essas bênçãos eu te peço E te agradeço Não que haja mérito em nós Mas ainda nos mérito O teu Filho Jesus Que vive e que reina Para todo o sempre Amém e amém Senhor Irmãos Eu ia fazer no início Mas deixei para o final da oração Eu recebo Minha família No caso da minha esposa Muito pedido de oração Porque todos nós estamos Esse ano em 2020 Estamos atravessando uma fase Muito difícil Tanto no lado material E também no lado espiritual E eu tenho muitos amigos Líderes de igreja Pastores Que nos pedem oração Porque Esse vírus Maligno Trouxe muitas divisões E fechamentos Muitas pessoas perderam Infelizmente perderam muita coisa Hoje mesmo nós recebemos Um pedido de oração Da diretora da minha esposa Da minha filha Pedindo socorro Que não sabe mais o que fazer E outros tantos Estão passando Por momentos difíceis De provações Tanto financeiro Como também escritual Então nesse momento Nós vamos Eu peço às irmãs Que Pua suas frontes E nós vamos Erguer um clamor a Deus A favor Dessas pessoas Que É muito sofrimento Muito sofrimento Pessoas Já se foram Parentes Meus também Já se foram De amigos Irmãos na fé Também Infelizmente Já se foram E Nós estamos vivendo Os momentos finais Da história desse mundo Então nós temos que Olhar só para Jesus Que é o apoio Consumador da nossa fé E nos preparar Para a volta de Jesus Que já já Ele vai te contar No mundo do céu Não espere melhor A história de 2021 Porque daí pra frente O cerco vai apertando Cada vez mais E não há Que darmos conselho Para nós Estudarmos Diligentemente A Bíblia E o Espírito E nos preparar Espiritual Para a volta de Jesus Com a sua sorte Vamos falar com Deus Nesse momento Senhor Humildemente Aqui entramos Na tua presença Nesta hora Para te pedir Senhor Perdão Pelos nossos pecados Perdão Pelas nossas falhas Porque tu sabes Senhor Que nós somos Falhos Cheiros de defeitos Tu sabes Que nós somos Pecadores Somos crianças Impostantes Na fé Mas nós reconhecemos Que nós temos A ti como Deus Nós reconhecemos Que tu és O nosso único Deus Senhor E só a ti Senhor Que nós Podemos pedir socorro Só a ti Senhor Que nós podemos Pedir misericórdia Só a ti Senhor Que nós podemos Pedir Que ouve Senhor O clamor De nossos corações Aqui nesse momento Nessa noite Porque Senhor Tu ouviste Que nós falamos Aqui nesse momento E tu ouviste Também os pedidos De cada um Que lhe sagrado Descinto Tu sabes Senhor Que nós estamos Vivendo os momentos Finais da história Desse mundo O inimigo Senhor A fúria dele Está intensa Que tem atacado A tua igreja Tem atacado O teu povo Tem feito Senhor Com que homens Gananciosos Trazem enfermidades Doenças Para matar Para matar o povo Senhor Mas nós acreditamos Na tua palavra Que tu estás Preservando o teu povo Que tu estás Senhor Derramando maravilhas No meio De tanta contenda Que acontece Senhor E aqui Senhor Nós te pedimos Socorro dos altos céus Nós erguemos a ti Senhor Esse clamor A favor De pessoas Senhor Que estão sofrendo Nesse momento De comércio Senhor Que estão fechando Que tem pai desempregado Mãe desempregada Senhor Por causa desse vírus maligno Que foi lançado Sobre a face da terra Eu te peço Senhor Humildemente Que repreenda esse mal Senhor Que nós Senhor Como teu povo Possamos colocar Em nossas casas O sangue do Cordeiro Senhor Ungir Senhor A nossa família Com teu Santo Espírito Através da oração Através da nossa fé Então eu te peço Senhor Que nenhum mal Possa entrar na tenda De cada um que presente Nesta noite Que nós possamos O Senhor Blindar os nossos lares Blindar Blindar a nossa vida espiritual Porque Senhor O leão está furioso O leão está feroz Ele está atacando O teu povo Senhor Mas O teu Santo Zanjo Está guerreando Contra esse anjo mal Senhor E tu Senhor Está no controle de tudo Então eu te peço Que nesta hora Senhor Traga o conforto Para aqueles que perderam Seus parentes Seus amigos Trazem o alento Trazem a cura Trazem o milagre Senhor Porque tu és o dono Do milagre Há mais de dois mil anos Atrás Aqueles lecrosos Aqueles cegos Aqueles que eram Rejeitados pela sociedade Procuravam o Senhor Porque Só em ti Senhor Há a única esperança E a nossa esperança Está em ti Senhor E nós acreditamos nisso E temos a certeza Senhor Que o Senhor Não vai nos abandonar Que o Senhor Vai cuidar De cada um de nós Senhor Então se porventura Seu aqui em nosso meio Esteja alguém Passando por um momento Difícil na sua vida Esteja passando por um momento Talvez seja financeiro Seja no lar Seja no trabalho Senhor Socorre ele nesta hora Pai eterno Derrama tuas bênçãos Nesta vida Não deixe que o inimigo Vê aquele Senhor Tirar proveito Talvez do que ele está fazendo Mas nós acreditamos em ti Senhor E sabemos que o inimigo Vai ser repreendido Em teu nome E em teu nome Senhor A nossa vitória é certa Porque tu mesmo disseste Que nós somos mais que vencedores Em Cristo Jesus A tua igreja será vencedora Hoje está militando Está sofrendo Mas em breve Senhor Será uma igreja triunfante E essa igreja um dia entrará Pelos portais da nova Jerusalém Queira o inimigo Não queira Senhor O Senhor vai voltar Para buscar o teu povo Unja Senhor Com o teu Santo Espírito Em nossas vidas E nos batiza com o mesmo Senhor Transforma a nossa vida Derrama o teu poder Sobre nós E nos prepara Para o teu reino Pai eterno Agora nós iremos Para as nossas casas Nos acompanhe Nos guie Na companhia dos santos anjos Nos dê a tua proteção Nos dê o teu livramento Essas bênçãos Eu te peço E te agradeço Não que haja mérito em nós Vai dar-nos mérito O Filho Jesus Que vive e que reina Para todo o sempre Amém E amém Senhor Amém Amém Legenda por Sônia Ruberti